Olá amigos, hoje nós vamos jogar esse joguinho de caminhão Truck Racer Vamos ver, seria bom ou apenas um joguinho de caixinha de sapato Batendo, vambora Vamos, 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 vamos Vamos jogar o que? Quick Race, Championship, vamos, vamos Quick Race Vamos lá, confirma qual pista Vou na pista, tem quase, só tem no Easy Vou na pista 1 Ah, vamos escolher um caminhãozinho Vamos ver aqui, qualquer um que corre Esse branquinho parece que corre, vamos pegar ele Aqui é o acabamento, opa Pelo Splat Aqui está, tá minha tech, playoff, playoff Não, vamos pro Race Eu já falo, sou péssimo em jogo de corrida Mas vamos ver o que que dá Eu só empolguei mesmo, não mostro antes do PlayS2 Mas De vez em quando a gente dá uma corridinha, né Isso tirando o Mario Kart Que é obrigatório saber jogar Vamos lá Vamos lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, caramba, já fui pra terra Vai Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Outra carenagem ali Agarrou o carro ali no outro Gente do céu Ai Nossa senhora Pedi os dois para lá Não, mas de uma vez ai 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 nossa senhora olha lá o prêmio, não amistei não amistei foi sim tentei jogar isso pra fora sai 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 não, eu garrei caramba nossa eu garrei no caminhão que zona zona de jogo nossa ai o paralama de borracha paralama no para-choque oh gente vamos 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 nossa oitavo lugar que jogador bom que você é rapaz vamos mais um que lero lero gente não vou entrar na internet ok vamo bora ah não queima das pistas pera ai agora vou dar vantagem que coisa assim ai 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 consegui ai consegui vai opa sai dai sai dai sai dai vou passar sem bater vamo vamo vamos oh vai vai vamos eu tô segundo ainda nessa travou um beleza ah é que negócio pega experiência e vai embora vamos embora vamos embora vai só barra não só cheguei não não cancela aí que troca de pista que ficar só na mesma fora então ver como é o campeonato eles vão ver só o campeonatinho ver só tem dois caminhão esse que vira mais não corre menos vou pegar o que vira mais depois eu fico durão no canto né ouvir vai jogo demora oi 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 ai tem um tutorialzinho aqui e fez não o bolinha agora meu deus do céu vai nós já quebrou o caminhão todo já o detalhe eu peguei o caminhão que eu pensava que virava melhor é um dos vídeos de cara vai 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 fiote vou dar um chão de um ok não tô nada acho que tem que puxar o fio de mão acelerar é tudo acelerado vai ó tem tubo no caminhão meu deus que que é isso o rapaz de novo ah não mas vai comer tudo pô agora vou tentar de novo vamo lá freio de mão ah isso é muito ruim vai turgo ali nossa acabou tudo de cara vai fi vai fi vai fi vai fi vai fi vai e aí o tempo que a sombra e o segundo voto foi melhor ainda o jogo sozinho né gente lá deus e sacanagem Sacanagem! Não, sai! Continua! Ah tá! Pronto, abriu Training já foi Engine on Essa é a primeira copa né É, que é tudo fácil Vamos nessa aqui que é mais curvinha Tem mais caminhão pra escolher gente Tem, mas tem que comprar Vambora então Vai ficar pensando demais né Vamos quebrar o pau Uou Dois, um, vai Dois Nossa, os caras não agarram, a gente não foi 3 Nossa, e eu que entrei no meio Meu Deus do céu, que eu não to nem jogando Esse aqui é os caras jogando Ah, agora foi Larguem a manete Pra ver se Se soltar Ae Vamo lá Ae toque de vambora Vai 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 Tô Tô lembrando aquele programa que passava no No SBT Dos caminhoneiros lá, ó Caravana Shell, não sei o que Caminhoneiros Vai 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 Vambora Caramba Ai Gente Como que um caminhão agarra no outro Caramba Sem noção Se pode bater nele mas Engarranchar não tem como não gente Tá muito da roda o negócio Sem noção isso ai Não E falar que garrou Para-choque com para-choque é sem noção Porque um batidinha que dá o carro desmonta todo Esses caminhões de maria mole Olha lá Olha lá É sem noção cara Ô caramba A puta que é o pariu Vambora Vai vai gente Vai vai gente Vambora Vai ai 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 Não sou ruim pra caramba Vambora 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 Quebro a cabina inteira Ai 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 Pra quem conhece carreta Estão até bem Feita a parte de trás aqui Tirando a cabine que tá uma caixinha Mas atrás ali tem um negócio de Travar A carga, bem legal O motor ali atrás Só faltou ali O tanque de combustível Deve estar escondido Ou então eles esqueceram de desenhar ele Vai filho, vai filho Em último não, vambora Aí, 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 vai, 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 vai Deixa esse vermelho pra trás, isso Isso, rapaz Vambora Essa curvinha aqui é chata Vai, 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 vai Que negócio vício de ficar jogando com Com acelerador o tempo todo Na hora que você tem que apertar freio e soltar Você fica embananado Só parar e pensar Vambora Vou ter que fazer isso desde o começo do jogo, né Só antes, tá Vambora Vai, hum Na grama, não Sai da grama Aê Aê O mais corrido não acaba também, não Pelo amor de Deus Vambora Sétimo lugar Como se fosse tão bom Ah não, parei Esse jogo não é pra mim, não Eu nem vou jogar ele de novo Não, claro que eu vou jogar ele de novo Vou ter que zerar essa porcaria, mas Agora eu não vou jogar ele mais, não Porque senão eu vou passar muita vergonha Então até mais Fui